Todas as pessoas amigas Nunca há povo me condenem Por injúrias e intrigas Nunca há povo me condenem Nunca há povo me condenem Mas espero que me digas O que fazes aqui, Irene? De forma justa e solene De forma justa e solene Aqui vim hoje, camarada Aqui vim hoje, camarada Porque querem que te depene E a cantar a desgarrada Mas em antes de mais nada Mas em antes de mais nada Quero do meu coração Quero do meu coração Salvar a rapaziada Que está na gravação Por ter comido a maçã Caiu a vi tentação Por ter comido a maçã Por ter comido a maçã Para mim a tua intenção Não passará de coisa vã No cantar a desgarrada Vinhas armada em galã No cantar a desgarrada No cantar a desgarrada Que sabes que vinhas a lã E vais para casa tu esquiada Tu não falhas a pancada Tu não falhas a pancada Se não podes ter azar Se não podes ter azar Que eu sou muito carregada Não me deixo idolar E hoje pode calhar E hoje pode calhar Eu, meu querido brasileiro Eu, meu querido brasileiro Que daqui se vai mirar Me proteja do feitiço Deu sagrado e verdadeiro Me proteja do feitiço Me proteja do feitiço Para que o meu dinheiro Não venha a ser gasto com isso Espero que nunca consigas Perceber desse serviço Espero que nunca consigas Espero que nunca consigas Se não ainda me dá sumiço Minha amiga nas cantigas Por mais tu liças que digas Por mais tu liças que digas Contigo não me chateio Contigo não me chateio Contigo não me chateio Que tu próprio me obrigas E a não crer no teu faleio E hoje até te premeio E hoje até te premeio Com os pontos do empate Com os pontos do empate Para que tu não te receias Quando um bar outro combate Muito ansiosa estou Muito ansiosa estou Por saber, meu brasileiro Por saber, meu brasileiro E o que foi que te levou Quis viver, pois, da lheira Por que custa, companheiro? Por que custa, companheiro? Saber andar ao distante Saber andar ao distante E o amigo verdadeiro E o contador imigrante Foi o meu destino errante Foi o meu destino errante Que visou o meu passaporte Que visou o meu passaporte Para que num país distante Eu tentasse a minha sorte Por uma fronteira do norte Por uma fronteira do norte De Portugal fiz saída De Portugal fiz saída E onde o dinheiro é mais forte Fui tentar ganhar a vida Que sei lá bem sucedido Que sei lá bem sucedido Por uma fronteira do norte Por uma fronteira do norte Por uma fronteira do norte E as pessoas mais amigas E as pessoas mais amigas Mas proveis o teu sucesso Brasileiro nas cantigas Fazem sobre mim intrigas Fazem sobre mim intrigas E comentários vadios E comentários vadios Mas as críticas inimigas Valem como os ilogios Que não te cause calafrios Que não te cause calafrios Este último comentário Este último comentário Mas há quem tente sem desvios Fazer-me pensar o contrário Sabes quem é ordinário Sabes quem é ordinário Só o mal dos outros deseja Só o mal dos outros deseja E há muito comentário Que é feito por inveja Que Deus do céu te proteja Que Deus do céu te proteja É o meu desejo mais sincero É o meu desejo mais sincero É o meu desejo mais sincero Os amigos considero Os amigos considero Com a mais pura amizade Com a mais pura amizade E a pena deles espero Minha irene lealdade Porque a falsa amizade Porque a falsa amizade Porque a falsa amizade Tem no mundo pouca procura Tem no mundo pouca procura Por ter a mesma validade Que um cheque sem cobertura É o meu desejo mais sincero E o homem de antigamente, e o homem de antigamente Foi símbolo de inteligência Foi símbolo de inteligência E está de forma iminente E a cair em decadência São vistos com frequência E a usar em grandes gadeiras E a usar em grandes gadeiras A trazer com imponência Um brinquedo nas orelhas Também tu, mulher, te aparelhas Também tu, mulher, te aparelhas Para mudares de figura Para mudares de figura Que rapas as sobrancelhas E te borras com pintura Quanto aos brincos, criatura Quanto aos brincos, criatura Não falta quem se convença Não falta quem se convença Que a natureza os pendura Nos homens logo à nascença Brincos esses por doença Brincos esses por doença Tem fraco funcionamento Tem fraco funcionamento Há quem os ousa por pertença E apenas como ornamento Se o mundo está atento Se o mundo está atento Amigo, quantas já destes E amigo, quantas já destes Acelerado aumento É bom que te manifestes É bom que te manifestes Mas aviso-te desde já Mas aviso-te desde já Que mazelas não fizestes Aos homens que têm H Se muitos maricas há E se muitos maricas há Uma coisa me sossega Uma coisa me sossega Esse mal me afetará A marica e se não se apega O homem que a mulher nega O homem que a mulher nega Forma-me logo lembrarem Forma-me logo lembrarem O cão com os ossos não pega Por não conseguir ganharem Eu fico a meditar Eu fico a meditar Nesse sagrado profundo Nesse sagrado profundo Fico moças por casarem Por falta da mãe no muro Podes querer não me confundo Podes querer não me confundo Com as tuas brincadeiras Com as tuas brincadeiras Também aumenta no mundo Também aumenta no mundo O número de mães solteiras Por caírem nas rasteiras Por caírem nas rasteiras Daqueles que mostram firmeza Daqueles que mostram firmeza E arranjam sempre maneiras De não negar a natureza Daqueles que mostram firmeza O número de mães solteiras Bateu meia noite e meia lá no relógio da aldeia Quando se deu tal mistério Senti meu corpo gelado e o corpo paralisado Ao passar do cemitério Algo estranho se passou quando o céu se iluminou Rompendo as trevas escuras Pradando tristes sonetos saiam os escoletos Para fora das sepulturas Eram tantas gargalhadas e vozes desesperadas Com suspiros de remorsos Numa grande choradeira queixava-se uma caveira Da falta de óleo nos ossos Ouviu-se um tremendo grito E um forte toque de apito Que serviu como sinal Rapidamente os difuntos profilaram todos juntos Em formatura geral Alguém com ar de valente manda operar toda a gente Dizendo já que aqui estamos Desenrola essas madeixas das nossas rixas e queixas Que há tanto tempo guardamos Um pedido então se fez Para que um de cada vez No tempo que lhe tocava Fala-se aos outros difuntos A mágoa dos seus assuntos e o mal que os afetava Um de voz muito fininha Queixava-se da espinha e desata num griteiro E estou todo amarrotado com o buraco e apertado Maldito seja o coveiro Predava outro qualquer Insultos contra a mulher Que há pouco ficou de luto Não mais lhe darei perdão Que ainda estava no caixão Já tinha substituto E o terceiro coitado Mostrava-se revoltado Com a maldade das filhas Fostes vós que me matastes Que só para mim me envenenastes Para fazer-nos as partilhas Chegava a vez da comadre Que dizia que o padre do inferno seria réu Por infámias e cobiças E dizer que só as missas Leva um cristão ao céu Outro bradoque do rei Que foi morto no matei Quem matou ficou ileso Fui um pobre assassinado O assassino era bastado Fui por isso morto e preso Então muito de repente Outro toque diferente Se fez ouvir com frequência Alguém com há pouco manso Mandou tudo para o descanso Encerrando a audiência Quando aquilo acabou Quando a malta se deitou E eu fiquei ali sozinho Um tanto quanto assustado Parecendo ter colado Os sapatos no caminho Hoje meio inofensivo Quero alertar todo vivo Para que se faça forte E com conta e medida Se proteste enquanto há vida Sem esperar que venha a morte Uma arranha cada segundo Milhares de homens do mundo Desta humanidade imensa Uma arranha cada segundo Milhares de homens do mundo Desta humanidade imensa Essa morte é um segredo Mas há quem morra mais cedo Por não dizer o que pensa Essa morte é um segredo Mas há quem morra mais cedo Por não dizer o que pensa Não dizem há quem morra mais cedo Se você não está Se eu te dar um bom destino, se eu te dar um bom destino, nada parei de ruínho, nada parei de ruínho, para te rasgar o destino, cantador foi que eu cabinei. Se dependesse de mim, se dependesse de mim, por haver tanto cretino, por haver tanto cretino, e adorava por um pinho, e ao reinado masculino. Podes querer, não me provoca, o teu cantar libertino, podes querer, não me provoca. Podes querer, não me provoca, e agradeço em tom divino, pela parte que me toca. O que dizes, não me choca, o que dizes, não me choca, porque sei perfeitamente. Porque sei perfeitamente, que o que a tua boca invoca, o teu coração não sente. Sobre a verdade iminente, sobre a verdade iminente, quero levantar o véu. Quero levantar o véu, os homens inconscientes, dos seus atos serão réu. Com a ajuda de Deus do céu, com a ajuda de Deus do céu, com a ajuda de Deus do céu, e a mulher há de vencer. E a mulher há de vencer, com a ajuda do chapão, que vai perdendo o seu poder. Há quem usá-lo não possa, chapéu que é meu entender, há quem usá-lo não possa. Há quem usá-lo não possa, por algo ter a crescer, de certo, por culpa vossa. E cada vez mais engrossa, e cada vez mais engrossa, a lista de arrependidos. A lista de arrependidos, porque a traição faz massa, nos seus mais nobres sentidos. Não defenda estes bandidos, não defenda estes bandidos, que disso nem tu duvidas. Que disso nem tu duvidas, que só traem os maridos, e as que estão mal servidas. E há homens que há de escondidas, há homens que há de escondidas, derretem todo o salário. Derretem todo o salário, para dar a desconhecidas, o que causa necessário. Insulto que eu não aceito, ao homem chama-se alofrário, insulto que eu não aceito. Insulto que eu não aceito, que a mulher nesse cenário, leva a nota e o proveito. Não sendo o homem perfeito, não sendo o homem perfeito, como as mulheres dirão. Como as mulheres dirão, também elas deste jeito, estão longe da perfeição. E as mulheres condenarão, e as mulheres condenarão, e as mulheres condenarão, e tudo quanto a que dizeis. Tudo quanto a que dizeis, faz que falais de razão, é, mesmo aquela que perdeis. Fisicamente perdais, fisicamente perdais, fazer uso com de vida. Fazer uso com de vida, para que malefazais, não vais tragar toda a vida. Não te deias por perdida, não te deias por perdida, que a justiça eu não receio. Que a justiça não receio, pago com o corpo por medida, se não houvesse outro meio. Bater em mulheres é feio, bater em mulheres é feio, é uma maldade infinda. É uma maldade infinda, mas delas apanhar eu creio, que seja mais feio ainda. Defendo a minha cultura, defendo a minha cultura, orgulho-me do que faço. A todos cantos me escutam, recebem um forte abraço. Certo dia resolvi, certo dia resolvi, passear ao estrangeiro. E foi lá que encontrei, o Paulo e o brasileiro. Essa terra tão bonita, essa terra tão bonita, foi bem nenhum absurdo. Esse país tão bonito, tem por nome Luxemburgo. É lá que tenho meus filhos, é lá que tenho meus filhos, raízes do coração. Vim lá tanto português, casa sim e casa não. Canto como um cantador, canto como um cantador, cantigas sem mais de mil. Encontrei-me, encontrei-me, encontrei o Zergaceira, e hoje há dez de cabril. Logo que eu lá cheguei, logo que eu lá cheguei, logo foi vontade minha, com eles me encontrar, e fazer uma perninha. Eu entrei logo a cantar, eu entrei logo a cantar, como me sinto feliz. Eu comando, eu entrei logo a cantar, eu entrei logo a cantar, como me sinto feliz. Sei que Vieira domingo Sei que Vieira domingo Não é tua terra mãe Sei que gostas das cantigas E assim te sentes bem Quando eu te conheci Quando eu te conheci Foi numa noite de abril Fiquei sempre com esperança Em ir cantar ao Brasil E acabaram-se as cantigas E acabaram-se as cantigas E estou cheia de cansaço Para nossos imigrantes Para eles um forte abraço O Paulino Brasileiro O Paulino Brasileiro Foi um prazer conhecer Foi um prazer conhecer Nunca pares de cantar Não deixes de morrer Adeus que me vão embora Adeus que me vão embora Rapazes e raparigas Verdes é muito obrigado De quem gosta de cantigas Verdes é muito obrigado De quem gosta de cantigas De quem gosta de cantigas E aí De quem gosta de cantigas De quem gosta de cantigas